Já temos conversado, refletido sobre o tema juventude, é um tema amplo, podemos refleti-lo em diversos aspectos, e neste ano da juventude para a igreja, o ano em que em Belém do Pará o Sírio vai abordar o tema juventude, uma jovem chamada Maria, nós somos chamados então a refletir sobre os jovens, a Arquidiocese de Belém tem um projeto pastoral educativo para os jovens, para o setor juventude, um projeto que está caminhando, tem muitos aspectos ousados, muitas ideias, muitos horizontes e estratégias de trabalhos pastorais com jovens, e eu creio que deveríamos estar, portanto, continuamente refletindo sobre esse tema. E gostaria hoje de conversar sobre os jovens na Bíblia. Na Bíblia aparecem os jovens? Como a questão juventude aparece na Bíblia? Eu creio que é um tema interessante, há tanta coisa para ser dita, mas é claro, eu vou somente pensar alguns aspectos e vou lhe estimular na sua leitura bíblica a pensar nessa perspectiva juvenil também. Antes de tudo, a Bíblia não é um manual de temas, você não vai encontrar lá numa página que fala da juventude, dos idosos ou das crianças. A Bíblia é um livro de vida, de história. Então, os jovens, assim como as crianças e os idosos ou adultos, aparecem ao longo da história. Portanto, ao longo da história da salvação, nós vamos encontrar muitas referências sobre os jovens. jovens, jovens na política, jovens na economia, vamos encontrar jovens engajados, jovens comprometidos, jovens profetas, jovens criminosos, jovens que não dão atenção à própria vida, jovens santos, jovens que seguiram a Jesus Cristo. Muitos jovens. Vamos ressaltar alguns aspectos, então. Nomes, são muitos os nomes bíblicos de jovens. Por exemplo, você já ouviu falar de Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, Amós, Daniel, Maria, Lázaro, Jesus, muitos jovens, muitos jovens. A Bíblia fala de muitos jovens. Então, vamos pegar alguns aspectos dessa questão da juventude na Sagrada Escritura. Primeira coisa, a juventude, como fase existencial, é tempo de sabedoria. Os jovens devem acolher, ler e praticar a palavra de Deus, para poderem ter uma conduta justa e santa. Há um versículo no Salmo 119, versículo 9, que afirma justamente isto. Pergunta-se o salmista, como pode um jovem conservar pura a sua vida? Se pergunta o salmista. Certamente porque tinha ideia da juventude, da criminalidade do seu tempo. Por isso ele se questiona. Como pode a vida de um jovem ser santa, ser justa, agradar a Deus, se ele tem um coração cheio de paixões? Há todo um contexto existencial por trás dessa pergunta. E o mesmo salmista responde, lendo, meditando e praticando a palavra de Deus. Que lindo! Salmo 119, versículo 9. Portanto, nós temos aí um estímulo maravilhoso. Os jovens são estimulados a ler e a meditar a palavra de Deus, para serem sábios, para serem santos, para serem justos. Os jovens são estimulados a louvar e a exaltar a Deus, acima de tudo. Nós vamos encontrar esse fato, esse dado, no Salmo 148, quando os jovens são convidados, não só a centrar sua vida em Deus, mas a louvá-lo com alegria. Esse mesmo fato também, nós vamos encontrar no livro dos Macabeus, sobretudo no primeiro capítulo, no capítulo sétimo do primeiro livro dos Macabeus, Nós temos um testemunho de uma família, e se pressupõe que os primeiros são de todos jovens, adolescentes e jovens, capazes de testemunhar, de dar a vida, louvando ao Senhor, exaltando, muito mais do que seguindo os reis opressores do momento. Os jovens são chamados também a serem educados, sábios, prudentes e temperantes. Provérbios 23, do versículo 9 a 22. Se os jovens não fizeram a experiência de um processo de educação para a virtude, ou educação moral, não conseguirão fazer a experiência de serem sábios, educados, capazes de obediência e equilibrados. Esse versículo nos diz que, sem educação moral, não haverá uma juventude sadia, uma juventude saudável. Mas, os jovens são chamados a respeitar os mais velhos, a obedecerem seus pais, a serem humildes, reconhecendo a grandeza poderosa de Deus. Nós vamos encontrar em diversas situações esses dados. Por exemplo, no livro do Eclesiástico, capítulo 3, quando vai falar dos filhos, O filho sábio é aquele que obedece a seus pais. E não importa a situação dos pais, ele deverá honrar, honrá-los e cuidar deles. Mas também, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, nós vamos encontrar o mesmo estímulo. Os jovens são chamados a obediência. Mas, os jovens são chamados a viver com sabedoria, aproveitando o bem dos bons recursos da vida. Eclesiástico 11, do versículo 9 a 11. Vamos ver o que é que diz. Jovem, alegre-se na sua juventude e seja feliz nos dias da mocidade. Siga os impulsos do seu coração e os desejos dos seus olhos. Contudo, saiba que Deus vai pedir contas a você de todas as coisas. Expulse a melancolia do seu coração e afaste do seu corpo a dor, porque a juventude e os cabelos negros são fugazes. Olha que texto lindo, Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 a 11. Vamos então explorar alguns aspectos dessa citação. Primeira coisa, aparece o convite à alegria. A alegrá-se. Os jovens são chamados a serem alegres. É pena ver um jovem triste. É natural. Do jovem a alegria, a paixão, o entusiasmo. Mas diz, alegre-se. Alegre-se seguindo os impulsos do seu coração. É. O que significa isso? Seguir a consciência. Seguir a consciência. Os impulsos do coração não significam a impulsividade, do ponto de vista emocional. Então, é necessário, caríssimo jovem, em pensar, em como explorar todo um potencial que você tem, sem chegar a exageros. Se perder nos impulsos, sem seguir a própria consciência. Então, podemos até inverter a ordem do versículo. Quem segue os bons impulsos da própria consciência, aproveita com alegria os recursos da própria vida. Os recursos da mocidade. É justamente isso que o texto quer nos provocar. Muito interessante. Mas ainda, no mesmo versículo, Deus, lembre-se, Deus vai pedir contas a você de todas as coisas. Então, um jovem que cresceu do ponto de vista moral e, certamente, vai aproveitar bem os próprios recursos, vai ter consciência do bem e do mal, vai saber fazer escolhas, vai saber fazer experiência de discernimento e não temerá o futuro. Lembre-se, caríssimo jovem, não só a você, mas a todos nós, Deus vai pedir contas. Deveremos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós recebemos. Então, um texto assim, provocante, sério, muito bonito. Tem mais ainda? Versículo 10, estamos comentando, Eclesiastes, capítulo 11, de 9 a 11. Expulse a melancolia do seu coração e afaste do seu corpo a dor. Mais uma vez, o item alegria volta. Começa e termina falando da alegria. Expulse a melancolia do seu coração. A melancolia é a tristeza. A tristeza não é coisa de Deus. A tristeza é coisa do diabo. A tristeza é consequência de um mal que nós fizemos. A tristeza é consequência do mal-estar. Portanto, somos chamados a eliminar o nosso mal-estar. Como? Promovendo o bem. E a melhor forma de vivermos sempre bem é estarmos com a consciência tranquila. Ou seja, estamos fazendo o bem. E assim estaremos tranquilos e não sofreremos com a melancolia. Tem mais. Afaste o seu corpo da dor. Claro que às vezes o sofrimento vem. Mas aqui está dizendo que talvez não seja precipitado. Cuidado com os acidentes. Afaste-se das possibilidades de quebrar a cara. De quebrar os braços. De quebrar as pernas. De quebrar a cabeça. Cuidado com o trânsito. Cuidado com a sua moto. Seja prudente. Afaste-se da dor. Ou seja, evite a possibilidade de você adoecer. De você cometer um acidente. Ou de você gerar sofrimento nos outros. Em geral é sempre assim. Quando provocamos um acidente. Nós somos vítimas. Mas às vezes também somos agressores. Então padecemos por essas causas. Seja sendo vítimas como também agressores. Afastar-se da dor. Significa afastar-se das possibilidades de qualquer sofrimento. E conclui o texto dizendo. Lembre-se que a juventude e os cabelos negros são fugazes. A mocidade é fugaz. A juventude é fugaz. Porque é uma fase. É uma fase que passa. Então somos chamados a bem aproveitar da nossa juventude. Aproveite a beleza da juventude. Use os seus recursos a serviço de você mesmo e da sua felicidade. Vamos ao intervalo. Depois continuaremos. Estamos refletindo sobre os jovens na Bíblia. E no primeiro bloco nós refletimos sobre os grandes chamados que a Sagrada Escritura coloca para os jovens. Eles são chamados a serem sobretudo sábios. Independentemente do contexto em que vivem. E vamos continuar. Os jovens são chamados a serem responsáveis. A assumir responsabilidades. E nós vamos encontrar diversos chamados a responsabilidade. Por exemplo, nós vamos encontrar o chamado direcionado a Moisés. Moisés é aquele jovem que, sensível, vive uma experiência de indignação, porque percebe a miséria, o sofrimento, a opressão sofrida pelo seu povo. Recebe um chamado de Deus. E apesar das dificuldades pessoais, ele diz sim a Deus a esse grande desafio. Você vai encontrar a história de Moisés no livro do Êxodo de modo particular. E estou me referindo ao capítulo 1º até o capítulo 3º. Um jovem corajoso, portanto. Um jovem sensível. Um jovem socialmente muito bem inserido no meio do seu povo. Nós vamos encontrar também um outro jovem que abraça desafios. Um outro jovem que recebe um chamado desafiador. É Davi. Davi, muito jovem, chamado por Deus, foi desafiado a assumir a monarquia, a ser rei de Israel. Vale a pena ler a história de Davi? E quando a Sagrada Escritura o menciona, sobretudo no livro de Samuel, 1º e 2º livro de Samuel, nós vamos perceber nele um jovem que parece frágil de um lado, parece mal visto de outro, parece delicado, parece às vezes não ter um perfil adequado, mas é justamente aos olhos humanos. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus pensa. Apesar da sua fragilidade física, da sua pequenez, é um jovem robusto em virtudes, robusto moralmente. E Deus o desafia a substituir o grande Saúl. E ele vai fazer bonito. Vai trabalhar. Vai servir. Vai ser rei, apesar dos problemas e dificuldades. O jovem Davi, também moço, jovem, desafia o grandalhão Golias. Portanto, é um jovem que luta, é um jovem que abraça desafios, é um jovem que não tem medo de situações desafiadoras que se apresentam diante dele. Então, precisamos, também, olhar para esse perfil de jovem como Davi, capaz de abraçar desafios e encarar seus adversários com serenidade e com otimismo. Nós vamos, também, encontrar a história de Jeremias, o grande profeta, Isaías, profeta, também Samuel. Todos eles recebem, ainda muito jovem, um chamado. O chamado para servir ao Senhor. E todos eles, também, colocam dificuldades, como colocou Moisés. E, no entanto, dizem sim com alegria e serenidade. Nós temos, aí, então, uma diversidade de nomes de profetas chamados a servir ao Senhor. Somos chamados, também, hoje, a servir ao Senhor. Jovem, não tenha medo de responder, portanto. Olhe para Moisés, olhe para Davi, Jeremias, Isaías, Samuel. Outro jovem, Josué. Quem é Josué? Josué é aquele que é chamado para continuar a missão de Moisés. Certamente, esse jovem sentiu um grande medo. E você vai encontrar a história desse jovem, sobretudo, nos primeiros capítulos do livro de Josué. A continuação do livro do Êxodo, da história do Êxodo. Esse jovem fez um processo de capacitação, de preparação, para abraçar a sua missão, porque ele conviveu com Moisés. Ele participou de uma experiência. Mas, certamente, nunca se sentiu apto para, nem imaginava que iria assumir a missão de Moisés. E Moisés morrendo, depois lhe vem um chamado. E ele fica comendo, mas ele abraça, confia. Deus lhe diz, seja forte, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E assim, conclui a missão de Moisés. Somos chamados, meus queridos, minhas queridas, a não ter medo de desafios. Nós vamos encontrar também jovens envolvidos na liturgia. No livro do Êxodo, por exemplo, nós vamos encontrar jovens envolvidos no processo de preparação da Páscoa. Nós vamos encontrar jovens envolvidos em cultos. Os jovens de Jesus prepararam a Páscoa. Podemos fazer até uma relação entre os jovens lá de Moisés e os jovens de Jesus. Preparam a Páscoa. Estão envolvidos desde o início, porque celebraram o processo de libertação. Jovem que não faz um processo de libertação, nunca poderá celebrar a Páscoa. Então, isso é significativo para cada um de nós. Nós vamos encontrar também o jovem Timóteo, que era um jovem que assumia responsabilidades comunitárias, educado, evangelizado por Paulo. Você vai encontrar a história desse jovem, sobretudo nas duas cartas de Paulo a Timóteo, primeiro e segunda. Também Tito. São jovens que assumiram responsabilidades. E Paulo os aconselha a serem fortes, corajosos, não serem tímidos, a não levarem em conta as fragilidades da juventude e, portanto, não terem medo, mas assumirem responsabilidades com alegria. São muitos os jovens que recebem, às vezes, responsabilidades significativas na igreja e na sociedade. E a primeira experiência que vem, o primeiro sentimento é o medo. É necessário não ter medo. O medo faz parte da nossa existência. Aliás, o medo psicologicamente é algo saudável. O problema é ser covarde. Portanto, nós vamos encontrar Moisés, Jeremias, Isaías, todos os profetas, Josué. Todos eles sentiram dificuldades, se sentiram pequenos diante de um convite, diante de uma responsabilidade, mas depois se entregaram, se lançaram, aceitaram e nenhum deles ficou isolado ou foi abandonado. Portanto, sobretudo você, caríssimo jovem, não tenha medo, mas seja sábio ao assumir responsabilidades. Cuidado para não se sentir um abençoado extraordinariamente e começar a fazer do seu jeito simplesmente tudo e não pedir para ser acompanhado. Lembre-se que o grande jovem Salomão, ele pediu a Deus o dom da sabedoria para poder governar. Portanto, diga sempre sim, quanto possível, aos convites da igreja. Mas, diga também sim, ao pedido ao Espírito Santo, o dom da sabedoria. Peçamos continuamente o dom da sabedoria ao Espírito Santo, para que possamos fazer tudo como convém. Nós temos também, outro dado interessante, jovens que são testemunhas de fé. Jovens que, em todas as circunstâncias, não medem esforços para manifestar a sua fé em Deus. Diz no texto, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias infelizes ou tristes, e cheguem os anos e você diga, não sinto mais gosto de nada. Lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade. Esse texto, Eclesiástico 12, Eclesiastes 12, é muito parecido com Eclesiastes 11, logo no início. Pegue a sua Bíblia e veja lá. São praticamente dois capítulos que falam da beleza da juventude. O primeiro, capítulo 11, vai falar da importância de aproveitar bem os recursos da juventude e viver com sabedoria. Aqui no 12, vai falar da necessidade de lembrarmos de Deus, para podermos bem aproveitar a juventude, antes que a velhice chegue. Porque depois que a velhice chega, passamos a pensar para trás. Não é verdade? Quem não viveu bem a sua juventude, poderá ser um idoso rabugento. Idosos felizes, idosos alegres, são aqueles que viveram bem a própria juventude, a própria fase adulta. Portanto, caríssimo jovem, viva bem. A sua juventude, para que você possa ser um idoso saudável, um adulto construtor de um mundo melhor. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL